Alô você, meu caro torcedor Botafoguinha, seguidor do nosso canal Faixo de Luz, bom dia, hoje é terça-feira, 19 de abril, 19 de abril, não é? Hoje é dia do índio, não é? Tem aquela música da Baby Consuelo, todo dia era dia de índio, né? É a nossa homenagem, não é? Não esqueçam que a nossa origem também está no índio, né? A gente deveria respeitar muito e o índio no Brasil a gente sabe que é muito desrespeitado. Então, 19 de abril de 2022. Galera, não tem ninguém ainda aqui, né? Engraçado, aparece dois, mas não aparece... Ah, tá, porque não tem comentário, aparece sete, agora já chegou bastante gente. Então, galera, a gente, o Botafogo realmente, as coisas estão mudando, né? Eu falei, chamei aí pra questão da regularização dos jogadores, dos novos reforços, todos regularizados. Melhor, todos apresentados. Acabaram de ser apresentados agora pela manhã, olha só, uma hora dessa, cara. Nove horas da manhã já foram apresentados, né? Pra entrevista coletiva, a gente vai, inclusive, reproduzir alguns trechos aqui. Os jogadores Lucas Fernandes e Gustavo Sauer, né? Então, o Tietê, Lucas Fernandes, Ricardo, Gustavo Sauer estão regularizados e podem jogar a partida de amanhã pela Copa do Brasil contra o Ceilândia. Muito bom isso. Cara, serem apresentados nove horas da manhã, eu nunca vi isso no Botafogo. Quer dizer, as coisas realmente começam a mudar, a gente vê, a gente critica aqui quando precisa ser criticado, mas elogia quando tem que elogiar. Porque eu fico muito feliz com os jogadores sendo apresentados logo cedo, já estão treinando, já estão em forma, quer dizer, não tem nenhum problema pra jogar, podem ser utilizados na partida, não sei se vai ser utilizado, se vão ser, não é? Não saberia dizer ainda no Luiz Castro, ainda não escalou o time, quer dizer, nem relacionou, deve treinar hoje e viajar no fim do dia, não é? Pra, pra, é uma viagem não tão longa, né? Aqui pro centro-oeste, aqui do lado, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, enfim, Brasília, aliás, né? Brasília. Brasília dentro de Goiás, né, galera? Foi um pedaço de Goiás, né? Cedido aí pra criação da capital federal. Lá nos anos 50, com o nosso, 50, 60, com o nosso Juscelino, que quis descentralizar a administração pública federal, tirando do Rio de Janeiro, a capital, considerada a capital até hoje, cultural do país, não é? Pro centro-oeste, ele queria polvoar, na verdade, o centro-oeste, que era uma região extremamente desabitada, né? Ainda hoje é um pouco aqui, a densidade geográfica aqui do Mato Grosso do Sul, por exemplo, é bem baixa em relação a outros estados do Brasil. Vamos trazer aqui, então, muito pouca gente ainda, nove pessoas aqui, normalmente, uma hora dessas, e engraçado que não tem nenhum comentário, ninguém comentou ainda. Que aí você coloca aqui a fala deles, daqui a pouco o cara chega, ah, o que que tá acontecendo? É igual aquele aluno, chega meia hora depois que a aula começa e quer saber, quer que o professor repita tudo, né? Eu vou compartilhar aqui, vou compartilhar aqui o Twitter do Botafogo. para... Eu, ultimamente, estava jogando mais pelo lado do campo, no lado direito, mas também já joguei por dentro. Temos aí o Gustavo Sauer falando. Meia, como um segundo volante. Acho que sou um jogador versátil, acho que posso ajudar nesse sentido. Passei três anos em Portugal, fui muito feliz, mas chegou o fim daquele ciclo ali, e hoje estou muito feliz e motivado de estar aqui no Botafogo, que é um clube que a sua história fala por si só, é um clube tradicional do Brasil. Então, repito, estou muito feliz e motivado de estar aqui. Eu passei quase quatro anos aqui, lá em Portugal. Lucas Fernandes agora. Nas posições do meio, pude fazer todas, primeiro volante, segundo volante, de 10. Então, acho que pude evoluir taticamente nessas posições. E podendo fazer as três, onde o Luiz preferir. Então, acho que posso contribuir bastante. Fiquei muito feliz, sempre sobre a importância que o Botafogo tem no futebol brasileiro. E, como eu disse, o projeto que foi apresentado foi um projeto muito bom, projeto sério. E também estamos acreditando que o Botafogo vai voltar na elite do futebol brasileiro, onde já teve e onde merece estar. Então, fico feliz e a torcida pode esperar um jogador que vai dar o seu melhor nos treinos, nos jogos a cada dia, para poder crescer junto com o Botafogo. Faço as palavras do Lucas também, a minha. No momento que chegou a propósito, fiquei muito feliz e contente de poder participar e poder ajudar um clube com tanta história e com tanta tradição. e pode esperar de mim muita vontade. Um jogador intenso, que acredita em todo momento, que dá tudo pela equipe, independente do momento. Confiança, que estão depositando em mim. Muito feliz e motivado de estar aqui. E pode ter certeza que vou fazer de tudo para ajudar meus companheiros e dar o meu melhor a cada dia, para poder crescer junto com o Botafogo. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer a todas as pessoas que participaram, né? Desse sonho de poder se tornar realidade. Muito feliz e motivado também de estar aqui. E acredito que tem tudo para dar certo. E é isso, né? Muito bom, muito bom, cara, você ver o Botafogo começar trabalhando muito cedo, muito cedo. Está aí, foi a apresentação, portanto, dos dois, aí, do Gustavo Sauer e do Lucas Fernandes, os dois dando as credenciais, dizendo como jogam, como gostam de jogar. O Gustavo Sauer reforçando, diz que gosta de jogar também pelo meio, já foi 10, quer dizer, em qualquer lugar ali do ataque, ele se sente confortável para executar. E o Lucas Fernandes dizendo que já jogou de volante, de segundo e de 10, que também está para colaborar com o treinador, os dois muito motivados. E, galera, uma coisa que a gente percebe na fala de praticamente todos esses jogadores que estão chegando no Botafogo é a questão do projeto, né? O projeto... Aí eu me lembro do Pô Fechou e do projeto, né? Do projeto, da construção, do que é oferecido para eles, do que eles vislumbram no Botafogo. Todos eles são unânimes em dizer que vieram pelo projeto. Você viu, o Lucas Fernandes disse aí, falou da questão da grandeza do Botafogo, né? Que ficou muito feliz quando foi mostrado para ele, oferecido, convidado, enfim. E que ele tem certeza que ele vai contribuir também para o crescimento do time, do coletivo, dos companheiros. Eles pensam muito no coletivo. O mental do futebol europeu, galera. Por que essa preocupação de trazer tantos jogadores brasileiros que estão na Europa? Porque eles já estão com essa mentalidade do futebol europeu que é coletivo. O cara tem a preocupação com o coletivo. O individual é nosso, é brasileiro. E o coletivo é deles, né? Foi implantado, não por Portugal, mas muito bem administrado ultimamente pela Escola Portuguesa de Treinadores. O Texon, não sei se vocês lembram das primeiras palavras dele, ele quer unir o talento brasileiro com o mental europeu, com a tática e com essa coisa disciplinada do europeu. Vocês imaginam aí, com a criatividade do jogador brasileiro, sabendo utilizar bem essas ferramentas do futebol europeu, a metodologia da Escola Portuguesa, cara, o Botafogo vai voar. Quando isso estiver assimilado, quando isso estiver incorporado, quando isso estiver introjetado em cada jogador do Botafogo, o Botafogo vai ser realmente diferenciado. Não vai ser igual, nem igual aos outros clubes treinados por portugueses. Realmente vai ser muito diferente, porque o Luiz Castro, ele tem uma peculiaridade, ele é formador, ele é desenvolvedor de jogador. Galera, chegando agora, agora sim, chegando aqui, já estamos 30, não é? O que houve, galera? Vocês chegaram atrasados? O YouTube não notificou? Vamos lá, vamos conversar com vocês agora. A gente vai, tem muitas notícias do Botafogo hoje, a gente vai entremeando comentários com novas informações para todo mundo ficar bem informado, ok? Vamos fazer uma live bem bacana. Ernildo Mendes, bom dia, amigo. O Botafogo está mudando. Parabéns, está mesmo. Temos que dar parabéns à direção, ao texto. Cara, eu vejo assim, tudo o que acontece com o Botafogo tem a mão do texto. E agora, a mão do Luiz Castro, que é esse cara também, muito profissional, muito profissional. Ernildo Mendes, São Luiz do Maranhão, maravilha, Ernildo. Um abraço para você e toda a galera aí de São Luiz. Aliás, você fez parte daquela trupe, daquela caravana que andou, né? 14 horas para chegar em Fortaleza. Que maravilha, cara. Que dedicação, não é? Realmente, o torcedor do Botafogo é qualquer coisa mesmo. Vamos brigar pelo título brasileiro. Ah, agora o Saulo está animado. Aí sim, hein, Saulo. Esse time vai ficar muito forte. Ah, estou gostando de ouvir agora o Saulo, rapaz. Saulo Miklos. Tem que tirar o Cano e o Chai. Calma, Saulo. Calma, calma. Vamos deixar isso para o nosso professor fazer. Marinho, bom dia. Seu Milton, saudações aos negros. Vamos acreditar em projeto que está dando certo. Hoje o Botafogo tem força para brigar por coisas grandes e lotar contra a juventude. Perfeito. Bom dia. Fala, Adriano. Beleza? Luciano Santos. Bom dia. Jota Milton e galera ligada na live. Direto. Loira Blumenau. O frio chegou aqui. Ih, rapaz. Aqui também está bem fresquinho, viu? Está 19 graus aqui agora. 19 graus no Rio é gelo, não é? Mas aqui numa MS é bem frio também. que de vez em quando faz uns 30 que Deus me livre, viu? Parece 50 no deserto. Se o Botafogo vier a ser campeão da Copa do Brasil, Oyama e Vitor não serão. É, não serão. Vitor Cuesta, não serão. Porque eles já jogaram, né? Infelizmente. Bom dia, seu Milton e família Alvinegra. Bom dia, Daniel. Cara, aliás, esse negócio aqui que o Luciano falou. Cara, vai ser um negócio muito estranho, né? O Botafogo campeão e os caras não entrar nem na foto. Eu acho isso um absurdo. Custa a CBF pelo menos na final ou nas semifinais abrir uma... mudar, quebrar essa regra aí. Não para o Botafogo, para todos, né? Não é para o Botafogo que vai estar quebrando. É para todos. É um negócio assim tão limitado. Essa visão, cara, reducionista que eu falo de alguns dirigentes do futebol brasileiro parece que estão no século XVIII ainda. Bom dia, José Milton. Saudações, Alvinegras, Vitória e Espírito Santo. Fala, Jerônimo. Tudo bem, amigo? Botafogo está rico. Botafogo está rico, rapaz. Bom dia, Milton. Fala, Gilberto. Beleza? Paulo Orlanda. Bom dia, Milton. Saudações, Botafoguense. Bom dia, amigo Paulo. Jorge de Souza. Salve, Jorge. Bom dia, irmão em Cristo. Jesus. José Milton. Saudações, Alvinegras, para todos os escolhidos pelo Botafogo. Tamo junto, irmão. Luiz Alberto. Bom dia, Milton. Milton. Não é a Milton, o Luiz Alberto. É igual chamar você de Luiz Roberto. Você não é Luiz Roberto. Você é Luiz Alberto. Então é Milton, Milton. Não a Milton. Beleza? Do IAPI, manda um abraço. Eu sempre tive uma intuição que seremos campeões da Copa do Brasil. E eu gostaria muito de ganhar esse título. Ele está entalado. Saudações, Alvinegras, Flávio Jacarepaguá, Freguesia. Cheguei, tamo junto. grande Flávio, embaixador do canal. Já compartilhou a live aí para a galera. Tem alguma live ao vivo? Fala tudo para nós aí do contexto ciberespaciano do YouTube. Bom dia, notícia do Gatito Fernandes. Vai para o jogo ou está fora? Não tenho essa informação, Renato. Um abraço. Bom dia. Saulo Miclos nós vamos calar a boca da Band, principalmente do Neto. Cara, da Band, da SPN, da 011, da 021, de todas essas aí que não acreditam no Botafogo, que vivem falando mal do Botafogo. São, cara, teve um rapaz aí, um professor de jornalismo, que trabalha na Globo, que falou um absurdo, um absurdo sobre o... Eu não gosto de fomentar esse tipo de coisa que eu acho tão pequeno e reduzido. Você reduz o pensamento a uma pessoa, enfim, embora essas pessoas sejam tantas, acho que a gente perde muito tempo com isso também. Enfim, vamos lá, vamos para frente. A propósito, eu queria chamar a atenção eu publiquei um artigo ontem, que, aliás, não é meu, é de um doutorando da Universidade Federal de São Carlos, sobre a questão do nordestino no futebol. Quer dizer, como a mídia sulina ou sudestina trata os clubes do Nordeste. O pessoal do Nordeste vive abordando esse tema aqui na live. exige chamar a atenção e tem razão. E eu achei esse artigo, aliás, eu leio muito, eu falo para vocês, eu leio muito e não desprezo a coisa que vem da academia nunca, porque acho muito importante o papel da academia e sou também um pesquisador, então, quando vem um artigo desse, uma coisa, uma informação dessa, porque, assim, o artigo são olhares e que dão para você oportunidade de você pesquisar mais ainda e se aprofundar naquele assunto, ou não, você pode também ficar só naquilo ali, mas é uma oportunidade porque te dá uma referência, te dá inferências, te dá vários canais que você pode explorar. e algumas pessoas aqui falam muito sobre isso, eu achei oportuno, publiquei lá no blog, então, quem quiser conhecer melhor, vai lá aqui, aliás, o nosso blog está bem atualizado, aparece lá que está bom. como pode ter pessoas que ainda criticam o texto, pagando as dívidas, comprando jogadores, etc., não deve ser botafoguense. É verdade, é, é verdade. Eu estava tão desacreditado no Botafogo que estava parecendo um sonho, aqui está parecendo um sonho, eu imagino, eu entendo o seu pensamento, entendo o seu sentimento, cara, a gente foi saco de pancada esses tempos todos aí, então, é normal, é normal, não esquenta não, está tudo de boa. Flávio, seu José Milton no primeiro jogo do Botafogo, eu falei aqui que poderia colocar os dois juntos, Douglas Borges e o argentino. Sim, sim, você falou, Flávio, você falou, e eu fiquei assim, eu não concordo muito, eu não sou muito favorável a deslocamento de jogador de posição, mas, cara, ele não comprometeu, se não foi brilhante, não comprometeu, ainda deu uma assistência para o gol, do lado dele, do lado esquerdo, não foi preciso nem ir lá para o lado direito e cobrar, foi do próprio lado dele, quer dizer, então, se saiu melhor do que o Jonathan, mil vezes, melhor que o Jonathan, com o Hugo, eu não sei, mas assim, tem a experiência, é um jogador já experiente, então, tem mais malícia do que o Hugo, por exemplo, né? bom dia, Milton e amigos, bom dia, Tiago, volta aí, Félix, bom dia, Miltinho, sou do Rio, olha aí, rapaz, Miltinho, cheguei de viagem, ontem, vou assistir sua live todo dia, volta aí, Félix, de Campo Grande, Zona Oeste, muito bom, abraço aí para toda a galera de Campo Grande, aí, volta aí, e pode chamar de Miltinho, não tem problema aqui, é nóis, um abraço, irmão, traz aí mais gente aí de Campo Grande, rapaz, vamos encher aqui esse facho, bom dia, Miltão, saúde, meu irmãozinho, valeu, meu irmão, Nilção da Pavuna, alô, galera botafoguense, lá de Nova Russas, ah, rapaz, Nova Russa, Ceará, olha aí, esse Nilção é fera mesmo, então, já estou aqui em Frei Miguelino, Pernambuco, chegamos às 4h53, cara, tu é terrível, rapaz, abração, Grande Nilson, sou teu fã, hein, sobre o chá e canu, é visível, não tem chance nesse elenco, é, mas aí vamos ver o que o professor vai fazer, né, vamos dar tempo ao tempo, que isso, ô, Luiz Alberto, é nóis, rapaz, é só para, diz que tem um dizer que mate o homem, mas não mude o nome, né, não sei se você conhece, esse, é, é coisa de jornalista, cara, jornalista não pode errar nome, então, a gente tem essa preocupação, ah, não esquenta não, está tudo de boa, eu entendo, bom dia, Milton, quando nós estivermos com CT de qualidade, vamos revelar garotos aos montes, vamos mesmo, Max, Max Paulo, né, Paulo Coraci, vamos sim, Paulão, não tenha dúvida, Renato Siqueira, Milton, obrigado, ficou feliz em participar, um grande fã da sua pessoa, ô, rapaz, que maravilha, Renato, eu que fico feliz de ter você aqui, meu amigo, e muito obrigado pelo respeito e pelo, ah, o carinho aí ao nosso trabalho, tamo junto, viu, Lucas Roque, fogão, vem muito forte em 2022, vamos ganhar a Copa do Brasil, se Deus quiser, não me preocupo com essas palavras dos jornalistas, principalmente os paulistas, então, rapaz, eu também não, tem aquele outro Sarmone, Sarmotone, eu nem sei dizer o nome dele, tem aquele outro lá que bloqueia todo mundo, inclusive a mim, rapaz, é assim, ah, tem esse aí, o Bess e o Manuel estão ao vivo, mas o Manuel não era antes de mim, agora já, rapaz, parece que tem um complô, né, eu acho que tem, cara, por que que esses caras tem que fazer uma hora dessa, hein, na hora do meu, e assim, cara, enfim, nem vou falar mais nada, quem quiser fica, quem quiser vai, enfim, bom dia, meu amigo, tem um tal de André Lofredo, que está diminuindo o Botafogo na mídia, ele é da Globo e fala pela manhã, no RJTV, cara, esse aí é outro que eu não dou a mínima, aliás, eu não dou nenhuma mínima para eles, cara, sinceramente, não dou, porque eles não falam com conhecimento de causa, a fala deles não tem embasamento, não tem argumentação, tem fala para falar, quem tem boca, vai a Roma, né, e fala o que quer, então, e eles estão aí, né, é assim, né, a vida é assim, bom dia, seu Milton, fala Jefferson, beleza? Mídia paulista é mais barrista que tem, é terrível, rapaz, Ricardo, as mídias estão indignadas com o sucesso do Botafogo, é, tem isso aí também, a gente tem que ver por outros olhos, né, cara, por que que eles estão falando tão mal do Botafogo, antes eles nem me falavam nada, tão incomodado, ó, tudo, deixa, né, vou assistir o jogo do Botafogo e Ceilândia, vai sim, pode assistir que vai dar boa, vai dar bom, né, sempre falei, sou carioca, sou botafoguense, mas os nordestinos sempre foram discriminados pela CBF, pela CBF, pela mídia sudestina, sulina, enfim, isso aí é fato mesmo, cara, esse artigo é muito interessante, leiam lá no blog, moram em Brasília, sim, sim, eu sei que você mora aí, Xerec Mota, ah não, Shrek, rapaz, Shrek, olha aí, é Shrek, que Shrek, é o ogro, seu José, gosto muito da live do senhor, coloca na minha TV aqui no quarto, começa a assistir, já pego no sono, opa, quem é isso, rapaz, rapaz, tu tá dizendo que eu faço tudo dormir, que a minha live é chata, é isso? Miltinho, outro dia eu vi um vídeo daquele ridículo, daquele Benjamin Bach, tem esse aí também, né, que deu nojo, rapaz, falando que o Corinthians ganhou de um time fraco, falando do Botafogo, pois é, você vê, né, é assim que eles são, é, eu quero ver, rapaz, tô doido pra ver o Botafogo pegar adiante, e o Corinthians ficar lá atrás, aí quero ver o que eles vão dizer, depois que o Chamusca saiu do Botafogo, só alegria, só notícias boas, eita, rapaz, Ricardo, que história é essa, que o senhor acha que o Castro, um galã, é verdade, seu Milton? Não disse nada disso não, agora o bicho é elegante, né, eu, por exemplo, queria ser magrinho daquele jeito ali, não consigo, viu, Xai e Canu tem chance sim, tudo vai depender de cada jogador, Adilson Macaé, abraço, abração Adilson, tá aí, eu concordo com você, viu Adilson, eu acho também, eu acho que o Canu, é um grande atleta, e que precisa corrigir algumas coisas, por exemplo, posicionamento, ah, ele perde todas de cabeça, que ele se posiciona mal, no dia que ele se posicionar corretamente na zaga, ele não vai perder uma, porque ele é alto, tem boa impulsão, e é rápido, é rapaz, tem um jornalista louco aí falando em fair play, pois ainda tem isso também, quando é eles, não tem problema, pode gastar, rasga dinheiro aí menino, agora, cara, ontem eu vi uma, vocês falam tanto do Alain, Alain Kardec, né, ontem eu li uma notícia, não confirmada, ok, não confirmada, li uma informação, informação, notícia não, informação, né, que o Botafogo estaria tentando ele, que ele está livre, né, cara, o futebol chinês entrou em crise mesmo, hein, futebol chinês entrou em crise, né, depois que levou tanta gente para lá, rasgou dinheiro e fez e aconteceu, agora os caras estão tendo problemas lá, o que que houve? Por que essa crise lá? E aí ele estaria livre no mercado, e aí o Palmeiras estaria interessado, o próprio Flamengo, mas o, e assim, ele é aquele jogador que pode vir agora e entra no time, não tem problema de janela ele, porque estaria livre no mercado, né, vamos ver aí, vamos ver, cadê o Cearense da Lais, sumiram todos, né, sumiram todos, eles estão remoendo, né, a derrota, foi muito, foi muito braba, que eles achavam que iam ganhar, cara, eles achavam que iam ganhar, essa, essa questão da expectativa, eu tinha uma expectativa muito grande em relação ao jogo contra o Corinthians, cara, achava que o Botafogo não perdia, podia não ganhar, e se ganhasse, ganharia de um a zero, no máximo, mas não, não, não estava nos meus planos aquela derrota, e aquele domínio todo do Corinthians, né, agora galera, eu vou chamar aqui a atenção para uma coisa, um detalhe aqui que eu observei, aliás, falando aí no jogo do Botafogo, ou do Ceará, eu vou trazer uma arte aqui, que eu vi ontem, em algum lugar, que vale a pena, vou compartilhar aqui, para a gente falar sobre ela, vai para a gente falar sobre ela. Vê se eu acho aqui, que agora eu não estou achando qual foi o diretório que eu arquivei. Mas é uma estatística, rapaz. É a estatística do jogo do Ceará. E eu quero fazer um comparativo aqui dos números com a fala do Castro logo após o jogo. Não sei se vocês repararam, me chamou muita atenção a fala dele. Opa, achei. Foi o Camisa 7, foi o sócio torcedor que mandou para mim essa imagem. E eu achei bem interessante, porque tem essas informações do jogo, a estatística do jogo. Deixa eu compartilhar aqui para a gente fazer uma análise rápida. Porque eu quero pegar uma fala do Castro, não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou lembrar para vocês. E eu achei aqui, onde que ele falou isso. Está dando para ver bem aí? Bom, essa aí é a foto da comemoração dele. comemoração do El Toro. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso aqui. Estou ampliando aqui o máximo que eu posso. A partida em números. Olha aqui. Os gols 3, Botafogo. Esse lado aqui está o Botafogo e esse outro está o Ceará. gols 3 a 1, finalizações 4 a 4, posse de bola. Olha aqui, posse de bola. Esse aqui é o lance principal que eu quero falar para vocês. O Botafogo teve 38% de posse de bola e o Ceará teve 62%. O Botafogo teve dois escanteios. O Ceará teve quatro. Isso aqui demonstra também a posse de bola. Cartões, o Botafogo levou quatro, o Ceará um. Foi o vermelho lá do Lima, né? Desarme, o Botafogo fez 18%. E o Ceará fez 10%. Essa questão aqui, 38% de posse de bola e eles 62%. Eles tiveram domínio territorial do jogo o tempo todo, né? E aí eu lembro da fala do Castro que ele disse assim. Precisamos ocupar o campo do adversário. O que é ocupar o campo do adversário? Ter a posse de bola no campo do adversário. Eu falei isso aqui ontem. Ampaçã. Quer dizer, falei rapidamente. Mas a partir desses números aí me chamou muito a atenção. Quer dizer, é lógico que isso é... O time está em construção. Então, isso aí são detalhes. E não tira nenhum mérito da nossa vitória. Porque nós somos muito agudos e precisos, né? A questão é... A gente tem que ter a posse de bola. A gente tem que ter o comando do jogo. A gente tem que ganhar a segunda bola. E a gente tem que fazer mais pressão e ocupar o campo do adversário. Quer dizer, tomar o campo do adversário, a bola, né? E jogar no campo do adversário. Imprensar o adversário, né? Aqui os dados do El Toro. Olha só, olha só, cara. Passe certos, 10. Gols, 2. Posse de bola, 62. Finalizações, 2. Cartão amarelo, 0. Cara, posse de bola, 62. Quer dizer, ele tocou na bola 62 vezes. E as fotos aí da torcida do Botafogo e do próprio Botafogo. Próximo jogo amanhã, 21 e 30. Estádio Mandegarincha contra o Ceilândia. Só um pequeno comentário aí. E trazer isso que me chamou a atenção. Essa fala do Castro. Ok? Vamos pra frente. Vamos soltar aqui a tela e vamos voltar para os comentários. É assim, eu falei, né? Vou entremeando aqui informações ou comentários com as falas de vocês. Lofredo é um despeitado. É. A gente não deve nem dar bola pra isso. Adilson Santos, Adilson de Macaé. Bom dia, Milton. Tenho a impressão que vamos sacudir geral esse ano. Vamos sim. Estou sabendo que o Vozão está chorando até agora. Está assim. Rapaz, como pode o Neto ter um programa esportivo? Pois é, né? E faz tempo o programa do Neto, né? Tem gente que gosta, cara. Os corintianos estão todos lá, né? E muitos palmeirenses também, enfim. É, a galera lá de São Paulo dá audiência pra ele, que é um dos que tem mais audiência, né? Ele não perde aquele espaço. E já tem aquele espaço há um bom tempo, não é? Não é? Sim, sim, Saulo. Esse mesmo. Eu nem falei o nome dele, mas você já captou aí. Cadê os cearenses? Pois é, rapaz. Cadê os nossos vovôs, né? Eu quero ver o Corinthians ganhar a gente no segundo turno. Pois é, eu também quero. Bom dia, seu Milton. É essencial começar o dia com a resenha mais abalizada sobre o Botafogo. Cara, o bom é você ouvir isso de vocês, cara. É muito legal isso. Obrigado, amigo. Obrigado, Pedro. Flávio Batista e seu José Milton. Pior que é o Chamula. Foi embora. Só alegria. Não tem mais notícias ruins. Railan Botafogo. Fala, meu irmãozinho. Tudo bem? Como é que tá aí? Porto Velho. Arnaldo Diniz. Arnaldão apareceu, rapaz. Bom dia, seu Milton. Bom trabalho. Acredito que já deu. Pra ver que o grupo já está se entrosando. Tá aí o resultado. Contra o nosso Ceará. Nossa primeira vitória de muitas, né? De muitas. Macapá, mapá. Isso aí, Arnaldão. Um abraço, irmão. Edson Jorge. Bom dia, seu Milton. A imprensa brasileira de hoje... Cara, é pesado isso aí, hein? É... Volta aí, Félix Milton. Só eu que percebi que o Luiz Castro é gago? Não, é... Só você. Eu não percebi, não, é? Tá aí. Essa eu não sabia, viu? Vou prestar mais atenção. O Botafogo já tá dando o que falar. Imagina na segunda janela. Segura. É... Segura. Deixa o like aí, galera. Isso mesmo. Deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve. Será que a gente consegue aqui... Como é que tá aqui o inscritômetro? Vamos ver aqui. Acho que é aqui. Será que a gente consegue... É... 5.550? Faltam... 35. Será que a gente consegue? 35 novos inscritos aí? Com essa disputa ferrenha aí dos... Opa! Dois já entraram. Então, já faltam menos, né? Faltam 33. Isso aí. Acho que a gente consegue, né? Acho que a gente consegue. O Botafogo não para de publicar aqui, rapaz. E aí, o Botafogo, resumindo aqui uma fala do Sauer, muito feliz com a oportunidade de participar desse projeto e ajudar o Botafogo, um clube de tanta história e tradição no futebol. Esse reconhecimento também da grandeza do futebol quando o cara chega no clube é muito importante porque ele vai valorizar essa história, né? E o Lucas Fernandes, muito feliz em voltar ao meu país e defender um clube grandioso como o Botafogo. Tenho certeza que vai dar certo. É muito bom isso, cara. Eu gosto muito da escrita, entendeu? Eu gosto muito da escrita. Porque o áudio você ouve, a fala você fala, mas a escrita, ela é um documento, ela aparece, né? Aparece na tua frente como um documento. Inclusive para a posteridade, né? Eu gosto muito do escrito, cara. Valroque, bom dia, seu Milton. Rapaz, nós temos que ganhar essa Copa do Brasil. Pela nossa sorte, já pagamos uma fácil de passar, já pegamos uma fácil de passar para outra fase. É a nossa vez de ganhar. Eu penso assim também, Valroque. Eu penso exatamente isso aí. A gente já perdeu aquela semifinal, a gente já saiu nas quartas de final, a gente já saiu na final. Mas esse ano eu acho que a gente tem condições, sim. Enquanto os caras estão brigando lá com outras competições, acho que a gente pode ir... Porque é mata-mata, cara. Então você tem que ir preparado para a guerra, uma guerra. Você vai lá para matar ou morrer, né? De preferência, matando. Isso aí, like, 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 galera. E se inscreve no canal quem não é inscrito. Galera, vocês perceberam aí o que o Valtaí percebeu? Nosso Luiz Castro é gago? Eu não vi isso, não, mas... Ontem entrei na live do Ceará e eles estão falando que foram roubados pelo árbitro. Que isso prejudicou no início do jogo. É, eles estão com essa conversa. O próprio Robson, né? Robinson, ele é Robinson, cruzou, é... Ele falou que entrou com uma representação na CBF e tal. Aquela história toda, né? Enfim, como eu disse para vocês, tem uma máxima do direito chamada o choro do perdedor. É normal, né? É normal. Seu Milton, estou preocupado com a nossa defesa nas bolas aéreas. Para mim, Cuesta no lugar do Canu. Está aí o Railan também, que é o... Railan também nunca foi fã do Canu, né? O Canu tem uma galerinha aqui que joga contra ele, viu? Bom dia, seu Milton. Fala, Derivan. Como falava Francisco Horta, a companhia de um paulista é a solidão. Época em que o jornalista esportivo do Rio defendia os nossos clubes. Pois é, né? Eu quero que o Botafogo ganhe do Corinthians por causa da linda torcida do Botafogo e a mídia. É, vai ganhar. Tiano Mendes, bom dia, seu Milton. É... Ah, seu José. Ele falou José. Abraço de Botafoguense que vos fala. Vamos embalar no Brasileirão. Tamo junto sempre. Tamo sim, Tiano. Um abraço para você, meu amigo. Tudo de bom, hein? Rapaziada, cadê o like? Pelo amor de Deus. Tem quantos likes aí, Ricardão? Fala aí para mim. Ô, galera, deixa o like aí. Time do Ceará, sem o Vina, perde muita criatividade, porém é uma ótima equipe. É sim, Railão, concordo com você. Mas o cara, é impressionante, viu? A importância que o Vina tem para a equipe. Quando ele não joga, aí sim o time sente. Lembra muito o ano passado quando o Chay não jogava, né? Que deixava a nossa equipe sem criatividade alguma. Lembra muito isso. Uma comparação. O ideal é você não ter essa dependência de nenhum jogador, né? O jogador é bom, é ótimo, mas tem alguém que entra no lugar dele e supre a ausência dele. O ideal é isso. Quando você tem essa dependência de determinado jogador, acontece isso. Nas bolas aéreas, nós temos Cuesta. Carly é muito bom em bola aérea, mas é lento, né? Acho melhor ele no time B. E o Carly está até machucado, galera. Está recuperando aí de uma contusão. O Carly tem problemas físicos, né? A gente não pode esquecer disso. Ele só pode jogar se ele estiver voando. Aí ele é bom. Mas tem essa questão. E assim, algumas pessoas falam que o Cuesta é lento também. Outros dizem que não. Enfim. Tem uma controvérsia aí, galera. Eu sei que o Canu é rápido. É o único que nós temos rápido é o Canu. E assim, no meu entender, a questão do Canu é a... É o posicionamento dele. No dia que ele se posicionar bem, ele não vai perder uma bola pelo alto. O cara é alto, pô. Ele é forte e tem muito vigor físico. E é rápido, é leve. Seremos campeões, Papai Texo. Claro. O que vai ter de roubo nesse jogo do Botafogo contra os Mulambos, rapaz... Pior, hein? A gente tem que se preparar também para isso, né? Porque os adversários vão estar em campo, né? Não só o time, né? A Dilson Santos, o que ganha jogo é bola na rede, né? Só posse de bola não ganha. Sim, amigo. Eu sei que o que ganha jogo é bola na rede. Mas é importante a gente também ter domínio territorial. É importante isso também. Ricardo Borges, bom dia, seu Milton. Estamos na direção certa, feliz com o nosso Botafogo. Perfeito, Ricardão. É isso aí. Bem-vindo, hein? Antônio de Lima, aqui é do conjunto Itatiaia, Goiânia. Bom dia a toda a galera botafoguense. Vamos para cima, vamos sim. A gente tem que depenar esse Ceilândia, rapaz. Agora sim, a gente tem que ter cuidado que esses times assim que a gente não conhece, às vezes aprontam, hein? Então, é preciso que o Botafogo vá bem preparado e vá assim voando mesmo. É para não dar nem tempo deles pensarem, né? Quando eles virem o estrago, assim já está feito. Seu José Milton ocupar o campo do adversário e acertar os chutes no gol. É isso aí, exatamente isso. Bom, o chute no gol a gente acertou, né? É, agora, cara, o que eu estou dizendo é o técnico. O técnico defendeu isso e eu concordo com ele. O time precisa ocupar o campo do adversário. Ele disse isso, está na fala dele. Vejam lá na coletiva que ele deu. Está na TV Botafogo a fala dele depois do jogo. Foi uma das primeiras coisas que ele falou. Ele sentiu falta disso. Mais presença no campo adversário. Ou seja, atacar, pressionar o tempo todo o adversário quando a gente não tiver a posse de bola. Nossa fase na capital do Brasil, na Copa do Brasil, nessa fase, na Copa do Brasil, é quantos jogos? Nessa fase. Bom, a gente está na oitava fase. Depois eu acho que vai para as quartas já. Ou para as oitavas. Não, depois vai para... Rapaz, me perdi agora, hein? Por favor, galera, quem é especialista em Copa do Brasil, ajuda nós aí. Eu e o Adilson. Vamos lá. Murilo Júnior, amanhã no estádio com o nome do Garrincha, vão deslanchar de vez. 6 a 0 fora as ameaças. Eita, rapaz. 6 a 0 é bom, hein? Chegando a Olimpo. Fala, meu irmão. E praia dos paulistas é o Rio Tietê. É, rapaz, essa galera está embalada, hein? Só dá audiência porque o... O que não presta é quem não presta. Não entendi, Derivan. Bom dia, seu Milton. Fala, Eugênio. Beleza? Papai Texto, o Saulo está positivo hoje. Agora vai, então, rapaz. O Saulo tomou uma injeção aí de positividade. Olha a Tuani hoje aí, rapaz. Bom dia, seu Milton. Bom dia a todos. E like. Bom dia, queridas. Fiz de sua falta ontem. Tudo de bom, viu? Ronaldo Oliveira. Boa tarde, amigo. O gigante voltou. Boa tarde. Oi? Acordou? Voltou, Ronaldo. Voltou. Lucas Milton. Mesmo com a vitória, a torcida do fogão pegando no pé do Patrick de Paula. Soneca. É porque ele tinha lance assim que ele dava bola, cara. Ele ficava andando em campo, né? O jogador, o torcedor quer ver entrega, né? Quer ver o cara. Agora, é muito habilidoso ele, cara. É muito bom, muito bonito ver ele jogar. Pelo amor de Deus. O cara realmente é diferenciado, viu? Pena. Pena. Campo do Macaé não suporta nosso fogão na Copa do Brasil. Assim estaria aqui, perto de casa, mora em frente. Ah, é, você aí de Macaé, é isso mesmo. Quando tem jogo do Botafogo com os mulambos, é certo que eles vão roubar. Pois é. Edson, é a pura verdade, seu Milton, o que eu falei, 90% pouco não se vende. É verdade. Botafogo precisa se impor amanhã. De preferência, golear e colocar medo dos adversários. Isso aí, Messi. Milton, no Exército aprendi a ser fiel à minha pátria. Sou fogão. Sou fogão, sou faixo de luz, sou salgueiro, sou pavona. Alô, Borel. É, rapaz. Esse é o Nilção da Pavona. Nosso soldado fiel aí do faixão. Brasil afora. Marco Benito, bom dia, Miltão. Falei com o Manel. A hora que você quiser marcar, ele faz a resenha no seu canal. Ou no dele. Ele pediu no canal que os participantes se inscrevessem no seu canal. Só passar o seu contato para ele. Maravilha. Como é que a gente faz o contato com ele? Eu não tenho o dele e ele não tem o meu. Ô, Marco. Mas muito obrigado aí pelo meio campo que você está fazendo. Vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Gatito. Não sei do Gatito, papai. Fala aí você. Você que é o cara, né? Você é o papai? Saulo Garcia, bom dia. José Milton, fui buscar a minha sogra. Ela tripolar é virada no geral. Eu acho que vou para o céu. Nem os filhos atura. Eu fugi, eu fui, né? Eu fugi, ela fugiu e foi parar em Minas, é isso? Mas está aqui em casa. Meu Deus. Flume e Flore jogam hoje na estreia da Copa do Brasil. Jogam com quem, o Ricardo? É mesmo, hoje são os primeiros jogos, né? Dessa fase. Pena que o campo de Macaia não suporta nosso fogão. Pois é. 84 likes, beleza. Podia ser mais, né? A gente está com 126 aqui na... Mas aí também os comentários estão atrasados. Tem sempre o delay. É normal. Seu Milton, o ângulo da TV dá erro de palavra. O juiz estava mais próximo do lance e o ângulo melhor para ver. A bola saiu. Está aí, Eugênio. Eu concordo com você. Eu acho que é isso aí mesmo. Porque, cara, o juiz estava em cima do lance. E foi ele que deu, né? Que apitou, que parou o jogo. Os jogadores não pararam, mas ele já tinha apitado. Então, o cara estava em cima do lance, pô. Time para a Copa do Brasil. Gatito, Saravia, Canu, Sampaio, Diego Borges, Caique, Patrick de Paula, Chay, Vitor Sá, Diego Gonçalves, Sá, El Toro. Deixa eu pôr aqui na tela o comentário do papai, cara. Afinal, ele é o papai, né? Vou discordar aqui de você, papai. Canu e Sampaio, ok. Saravia, Diego Borges, ok. Caique, não. Ele deve entrar com o Romildo. Ele gosta muito do Romildo. E o Romildo joga de cabeça de área, sim. E, assim, o Caique seria... O Caique é mais cabeça de área. Então, seria mais se o time lá fosse forte, né? Fosse um time forte, aí poderia fortalecer mais ali a defesa. Mas, cara, a gente tem que ir para cima desse time. Então, o Romildo ali, eu acho que fica bem ali. Vitor Sá, Diego Gonçalves. O Sá já pode jogar. Eu acredito que o Sá jogue de saída, viu? Ele entra logo. Porque o Sá é... É... Pela direita. O Diego Gonçalves está improvisado, né? O Diego Gonçalves está improvisado na direita. E aí, você tendo um cara que é especialista na direita, você tem que colocar ele. Eu acho... Eu colocaria aqui o Sá. E, cara, aqui no próprio Caique, o Tietê pode jogar. E o próprio Lucas Fernandes. Lucas disse que já jogou de volante. Quer dizer, então... São jogadores que estão prontos para entrar. Acho que ele vai com os reforços, viu? Ele vai com o melhor que o Botafogo tem. Os caras estão treinando, estavam jogando. Não tem problema. E é mais experiência até, né? Enfim... Seu José Milton, jogador e do Vozão só faziam muitas faltas. Milton, o jogador contratado entra naquele corredor da sede. Olha da sede, né? Olha aquelas fotos. Ah, da sede, da sede. De Diga, Rincha, Newton Santos, Agalo, Gerson. Para de treinar. Dá para tremer, né? É verdade. Roberto Silva. Bom dia, seu Milton. Estou muito feliz com o nosso fogão. O futuro será de muitas vitórias para o glorioso. Filha Geise Cauê e Enzo, de Boa Vista, do Tupi, Bahia. É isso? Tupi é assim que fala? Um abração aí para você e toda a galerinha aí, viu? Jefferson Pereira, Canu na direita e Cuesta na esquerda. E aí, barra o Felipe? Pode ser também, né? Pode ser. Aqui está aparecendo para mim 39 likes. Eita, sério? Seu Milton, o senhor lembra do jogo do Botafogo nas quartas de final da Libertadores contra o Grêmio? Sim, foi o que tirou a gente, né? Que o futebol é capaz, né? Nós fomos superior o tempo todo e ainda perdemos o jogo. O time era muito bom. Verdade. Nem que o nosso time era muito bom, mas era um time muito encaixado, né? Aquele sistema de jogo do Everest deu muito certo com aqueles jogadores. O time estava muito embalado mesmo, estava muito embalado, impressionante. É uma pena, né? Foi uma pena a gente ter ficado ali. Podia ter ido mais à frente. Porque, cara, essas competições assim... É terrível, né? Canu não sobe, não sabe se posicionar e também é muito molenga. Os atacantes nem respeitam ele. O Kali já expressa aquele respeito, né? Os atacantes o temem, hein? Railan sempre acha o negócio do Canu, rapaz. Eu gosto do Canu, mas acho que ele tem que voltar a jogar igual ano passado. Bom dia a todos, Marco Antônio e Silva. Bom dia, Marco Antônio. Reinaldo José, bom dia, seu Milton. Um clube não pode depender de um jogador. Quando perde, fica uma lamentação e choradeira. Perfeito, Reinaldo. Perfeito o seu comentário. Mesmo com o Vino, o Botafogo ganharia o jogo. Beleza. Luiz Castro disse que o Romildo foi fantástico. Isso mesmo. Elogiou o time quando questionaram a ausência de jogadores. Ele elogiou o que tem nas mãos. Diz que reclamar de jogadores que poderia estar. Exatamente isso, Salvo. Exatamente. Messi, sem posse de bola, como vai chegar no gol? Ficando só nos contra-ataques, sofrendo. Aí, tá vendo? Olha aí a fala do Messi. É isso aí. Jorge de Souza, José Milton. Botafogo está no estádio. Milton Santos agora treinando. Às 16 horas vai viajar para Brasília. Maravilha, irmão. É isso. Seu Milton, bom dia. Viciado na Libertadores. Opa! Luiz Oliveira Aires. Tudo bom, rapaz? Acho que é novo aqui. Seja bem-vindo, hein, Luiz? De onde você fala, amigo? Marco Antônio Silva. Ceilândia é apenas o Ibis piorado. Rapaz. Cara, eu tenho muito medo desses times assim. Você não conhece nada. Às vezes eles aprontam. Então, creio que o Botafogo passa, sim, né? Creio que o Botafogo passa. Não tô... Pelo amor de Deus, né? Mas, cara, a gente tem que ir lá e traçar logo, né? Acabar logo, entendeu? Não dá nem chance dele respirar. Seu José Milton, jogo dos mulambos. Se o árbitro e o VAR roubar, vamos fazer mais gols. É... Tiago Coutinho, estamos na terceira fase. Depois vem as oitavas. Ah, beleza. Pronto. É isso. Valeu, Tiagão. Então, galera, olha só. Oitava fase... Não, terceira fase. Eu sempre falo oitava fase, cara. Puts. Guardei essa informação e fico repetindo a informação errada. Então, me perdoem as vezes que eu falei oitava fase. Na verdade, terceira fase, né? Tem a primeira e segunda, agora a terceira. Na primeira e segunda, a gente já pulou por causa do... Que a gente foi campeão da Série B. Então, ganhou o direito de entrar direto na terceira fase. E o Potinho nos colocou contra o Ceilândia. Ok? Só me confirma, Tiago. Se a gente passar pelo Ceilândia, joga todo mundo de novo no pote, né? Para definir aí as oitavas, os adversários das oitavas. É assim? Ou já tem aquele esqueleto de um lado e de outro? Só me informa isso aí, por favor. Luiz Lucas, fala, meu amigo. Tudo bom? Like, like, like. Isso aí, rapaz. A gente precisa de like. Like é o alimento do canal. Estamos na terceira fase. Aí vamos para a quarta fase. Aí depois as oitavas. De novo, oitava fase, né? Estamos na terceira fase. Aí vai para a quarta fase. E aí depois as oitavas. Cara, então ainda tem a quarta fase? Olha, é fase que não acaba mais, viu? Já estou até preocupado se não vai queimar uma fase dessa. Brincadeirinha. Isso é outra coisa já, né? Douglas Vilhena, terceira fase. Passando, estaremos nas oitavas. Precisamos entrar num acordo aí. Oitavas ou quarta? Acho que oitavas, viu, Eduardo? Acho que essa quarta aí você criou. A Dilson Santos, é verdade. Canu é rápido. Só falta mesmo posicionamento. Porque o Mauro Galvão não era muito alto. E não perdi uma bola. Tanto no alto quanto embaixo. Você está certo. Canu só falta posicionamento. Cara, muito legal. Grande Valtaí. Muito obrigado. Não aparece aqui no... Só aparece para nós, né? O Valtaí mandou um pix aqui, galera. Vou abrir aqui um espaço para fazer uma homenagem a ele. Quando é superchat, stick e membro do canal, todo mundo veio aqui, mas o pix vem direto para mim e o meu watch aqui registrou. Então, vamos lá. Muito obrigado, Valtaí. Um abraço bem grande para você. O canal agradece. Estefânia Martins. Bom dia, seu Milton. Luiz Castro foi eleito o melhor técnico da rodada pelo Sport TV. Está com moral toda. Está mesmo, hein? E foi, né? E foi. E vai ser assim o tempo todo, né? Essa é a terceira fase. Jogos fora e dentro de casa. Beleza, Saulo. Edson Jorge. Seu Milton, infelizmente, o que eu falei é pura verdade. 90% da imprensa é comprada. Francisco Gomes Martins. Bom dia, seu Milton. Já estou com ingresso para o jogo do fogão. É em Ceilândia, Brasília. Vai mostrar sua força o fogão, né? Em apoio ao Botafogo. Ah, Brasília vai mostrar sua força. Vai sim. A gente tem uma grande torcida aí em Brasília, em Goiânia. E aí essa galera toda deve ir para esse jogo aí, não é? Reduto Botafoguense sempre foi. Brasília e Goiânia. Reduzi um pouco com a má fase do Botafogo, com esses tropeços, né? Mas, cara, tinha uma época que todo jogo aí, a torcida do Botafogo, assim, era enorme. Depois os outros foram crescendo, né? Vasco, Flamengo e tal. A barra do Botafogo sempre foi maior aí nessas regiões aí. Brasília e Goiânia. Aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, Dourados, as duas principais cidades. As duas principais, imagina no interior, né? Cara, a torcida do Botafogo é muito, muito pequena, quase inexistente. O Botafogo podia fazer uma divulgação, um trabalho, né? De divulgação da marca Botafogo aqui em Campo Grande, cara. Colocasse aqui um painel, criasse alguma coisa do Botafogo aqui. Pô, isso ia fazer muito, o pessoal ia chamar atenção, ia criar núcleos de torcida aqui. Tinha que desenvolver algum projeto aqui, entendeu? Pra poder criar esse vínculo com a torcida aqui do Mato Grosso do Sul. O pessoal aqui é muito apaixonado por futebol, cara. Muito, muito apaixonado por futebol. O Ricardo aí. É verdade, senhor meu, esses times desconhecidos são chatos, né? Lembra? Então, rapaz, o Aparecidense, cara. Quando eu fui em Goiânia, a cidade Aparecida, o Aparecidense, fica do lado, na região metropolitana. Eu fiz questão de ir lá conhecer. Ah, foi aqui que aquele time acabou com o Botafogo, né? Rapaz, me deu uma raiva, viu? Tem um monte de zagueiro bom em time que não joga na retranca, né? Claudinho no fogão. É, o Claudinho é de onde, Nilson? Fala aí. Zagueiro de onde? Marco Antônio Silva, terceira fase da Copa do Brasil. Dois jogos, independente do resultado. Beleza. Flávio, seu José Milton, paulista, nem fiado e nem à vista. A próxima fase são as oitavas. É, a maioria está dizendo aí que é as oitavas, viu, Adriano? O William Machado chegou. Já imaginou um meio-camo? Um meio-camo? Um meio-camo. O que seria um meio-camo? O que seria um meio-camo, William? Billy de Kid de Irajá? Chegou na live? Estava onde? No mercado ou noutra live? Por que você chega atrasado aqui agora, William? Seu Milton, na Copa do Brasil, agora são 32 equipes. Depois, 16, 8, 4 e 2, né? Na final. Então, se agora são 32 e depois 16, 16 é as oitavas, né? 8 nas quartas e 4 na semifinal. É isso aí. Beleza, Marinho. Sorteio... Ah, sorteio pote único. Beleza. Boa, Marco Antônio. Boa. Então, galera, lembrando aí, terminou essa fase, todo mundo entra num pote só e é sorteado ali, né? Aí sim. Pra galera entender aí, né? Que essa Copa do Brasil é meio... Mas, cara, é um campeonato de tiro curto, né? Então, por isso que eu acredito muito que a gente pode ganhar, assim. Até porque os outros estão preocupados com Libertadores, Campeonato Brasileiro e tal, né? E a gente, com um bom elenco, cara, a gente vai dar de braçada nesse negócio aí. É a nossa oportunidade. E a gente, cara, se a gente ganhar a Copa do Brasil, olha só quanta coisa boa acontece. A gente ganha dinheiro, é uma competição que dá muito dinheiro, ganha um título importante, faz tempo que a gente não ganha. Já pensou o Papai Texo estrear logo ganhando um título, cara, grande assim, como a Copa do Brasil e coloca a gente na Libertadores do ano que vem. Nem precisa brigar mais lá nas primeiras. É bom demais, né não? Rapaz! Vai ser muito legal. Olha, eu não acho difícil. Eu não acho difícil e acho que a gente devia brigar. Eu sempre defendi aqui. Não sei se vocês lembram, eu sempre defendi aqui, que se eu fosse o dono do Botafogo, o treinador, um cara influente lá, ia brigar pela Copa do Brasil. Vamos canalizar aqui nossas energias para a gente ganhar esse título, não é? Esse ano aqui. O PQD de bola, se não acordar, vai sentar no banquinho. O PK, você quer dizer, né? Jorge Souza, bom dia, Tuani. Eu também senti sua falta, tudo bem com você? Roberto Silva, bom dia, seu Milton. Estou muito feliz com o nosso fogão. O futuro será brilhante com muitas vitórias. Agora mando um abraço para a minha filha, Geise Cauê e Enzo. Seus filhos, né? São três, pelo jeito. Valeu, grande Roberto. Já mandei, né? A Dilson Santos deixaram o gigante acordar. Agora a mídia pira. Pior. E a audiência sobe, é verdade. Isso mesmo. Acho Romildo, o Iama e o PK por enquanto. Depois vamos ver como fica, né? Tietê, Luiz Fernando, ainda tem Kaique. Eu creio que deve entrar o... Acho que o Romildo, talvez ele coloque o Romildo. Mas no desenvolver do jogo, pode colocar o Tietê, de cabeça de área. O Luiz Fernandes ali no meio. Lucas Fernandes, né? Lucas Fernandes. E o Gustavo, eu acho que entra de saída no lugar do Diego. Isso aí. Like, like, like. Tião Ramos. Bom dia, seu Milton. Vamos golear amanhã. Se Deus quiser, rapaz. Vamos que vamos. Fly Red. Bom dia, Nação Ave Negra. Vamos que vamos. Vamos sim. William Machado, que achou do novo nome do Patrick de Paula. Pois é, eu não entendi nada. PQD aí, você botou? Pecado. Ceilândia é muito bom time. É bom a gente abrir os olhos e manter a pegada. Então, rapaz, a gente tem que chegar lá como se estivesse jogando com o Flamengo. Vamos partir para cima e sem medo, sem dó e sem piedade. Faz um, dois, três, até dez, se for preciso. Que faça. Essa situação de ocupar os espaços do campo são jogadores como o Canu tem que pedir para adiantar a marcação. Isso é de treinadores que passam no Botafogo e dava bola para o adversário. É verdade. Bom dia, seu Milton. É a Bia, neta do Paulo. Oh, é a Bia. Um beijo, querida. Tudo de bom para você. Cadê o Juan? Está aí com você? Deus abençoe vocês, viu? Fly Red, você acha que o Chay ainda pode render? Depois da lesão, ele não jogou mais aquele futebol. Muito interessante a pergunta aqui do Fly. Chay, cara, eu vejo assim, eu não sei se é a lesão, é porque eu acho que ele estava jogando até melhor quando estava lesionado, né? Ele disse que jogou parte do campeonato passado lesionado, né? E aí ele operou e voltou. Pode ser que ainda não esteja totalmente, né? Mas eu acho que o Chay tem tentado mostrar para o treinador que ele é bom e que tal. Acho que tem um pouco de ego ali. O medo mesmo de perder a posição, de perder status. Ele foi, ele era o cara mais importante do time no ano passado. Agora, o nível todo subiu, cara. Não quer dizer que o dele desceu. É preciso ter humildade e ter... Ter paciência, trabalhar muito, né? Ele só vai adquirir espaço com isso. Porque a tendência é perder espaço. A tendência é realmente o Chay perder espaço. E a gente sabe, cara, no processo, quando se falava, quando os reforços nem tinham chegado, já se falava que ficariam o Chay, Canu e outro Diego, mas que nem seriam titulares. Então é isso. O time subiu muito de nível, né? Agora, você tem que lutar por espaço. Assim como eu luto aqui pelo espaço aqui, porque tem muitos canais aí que tem muito mais seguidores do que eu e que são maiores do que eu e levam toda a audiência. É a mesma coisa. A mesma coisa. Se eu tivesse a quantidade de... de seguidores que eles têm, 10, 20, 30, eu não teria nenhum problema aqui de dividir horário com eles. Agora, eu acho muito desigual o cara que tem 30 mil chegar no meu horário, porque é lógico que ele vai levar, né? É como se eu entrasse num lugar... É como se eu entrasse num horário do cara que tem mil. Pô, é lógico que eu vou pegar os dele, né? A força maior atrai a menor, não é? Isso é física. Aliás, física, eu gosto muito da física. Porque explica muita coisa. Então, eu acho que é isso, cara. O Chay tem que trabalhar muito, muito mesmo. Ele não tem que tentar provar isso prendendo a bola, driblando, fazendo e acontecendo. Pelo contrário. Tem que jogar simples, toca a bola. Ontem, um amigo aqui falou. Dá dois toques, cara. Dois toques. Dois toques, não é? Um, dois. Um, dois. Pronto. Os dois toques é o elementar do futebol. Se usa em todos os sistemas de jogo. E é o mais envolvente, né? Que é a famosa tabela. Dois toques. Um, dois, né? Toca e mevoe, né? Enfim. Muda a nomenclatura, mas o resultado vai ser sempre o mesmo. Agilidade, não é? E dinâmica ao jogo. Bom dia, Gerarda. Tudo bem, querida? Que bom que você veio. Também se o seu... Também se o juiz, né? Não tivesse apitado, eles não iriam ter feito aquele gol. Pois é, mas o juiz apitou e os caras deram seguimento. Mesmo assim, o lance, né? Não. Mil tuísque, epa! Quando o senhor vier no Rio, vamos beber uma gelada. Beber porque tem... Porque quem toma é flamenguista. Vamos sim, meu amigo Valtair. Vamos sim. Não vai faltar oportunidade, eu te aviso. Eu já estou pensando aqui, viu? Já estou pensando. Mas não vou dizer nada agora, né? A gente vai tomar essa gelada. Uma geladinha cai bem, né? No calor do Rio, então. Nossa. É, rapaz. Barbalho Gomes. Olha aí. Ele está rindo. Está rindo de quê? Tomar a geladinha, é isso? Ou beber a gelada ou o flamenguista tomar? É, rapaz. É bom demais, né? Geraldo Luiz, bom dia. Não sei se o gol anulado do Ceará seria... sairia se o árbitro não tivesse apitado, porque os jogadores do Botafogo pararam a ouvirem o apito. Pois é, ainda tem isso aí também. Ainda tem esse fator aí. É, não dá para dizer que ia ser gol mesmo, rapaz. É, rapaz. O Vila Nova apronta, hein? Já aprontou para cima do Botafogo, o Vila Nova. Bom dia, grande Milton Romildo, no lugar do Oyama, principalmente nesse jogo. Beleza, grande Otton. Aquela bola saiu, sim. Caso não saísse, os jogadores iriam bravos para cima do árbitro. Pois é, nem houve essa... Nem houve essa grita toda, né? Para mim, aparece 149. Canu no banco fazendo careta. Ah, ele faz careta em qualquer lugar, né? Flávio da Silva, pessoal da live que não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o like. Beleza, é isso aí. Vamos ver aqui, para falar nisso, como é que está o escritômetro. Será que a gente já conseguiu aí os 30 e... Vamos ver aqui. Ah, faltam 22. Faltam bem menos, né? Faltavam 33, faltam 22. Vamos lá, galera. Faltam 22 para a gente atingir 5.550. Vamos lá. Ajuda o canal. Ajuda o faixão a subir. Vamos engrossar esse faixão, hein? Mil Twisc. Estou sentindo que vai ser com o El Toro que o Texto vai começar a recuperar o investimento. É mesmo, né, rapaz? Vender bem o El Toro. Mas ele tem primeiro que comprar o resto dos 50%, né? Que ainda falta aí. 150, Rogério. Beleza. Jair Everest colhe os frutos desse time até hoje, né? Só consegue emprego por isso. Rapaz, cara, não falta emprego, viu? O empresário dele e do Valentim são bons, viu? Estão sempre bem empregados. Oi, vô. Viemos tomar um suco e aproveitei e deixei meu like. E um beijo do seu neto. Outro para você, meu netinho. Tudo de bom, viu? Tadeuzinho aí do sub-15 do fogão. Ou é o MN que está falando? Agora, o MN também às vezes fala aqui no perfil do Tadeuzinho. O Barbário só é aí, rapaz. O Cuesta já pode jogar? Na Copa do Brasil, não. Mas ele está regularizado já para jogar no campeonato normal. Ele já ficou no banco no jogo contra o Sérgio. Ele poderia ter entrado no jogo. Para mim, o Vitor Cuesta tinha que entrar no lugar do Canu. Andréia Silva Sátiro defendendo a entrada do Cuesta. O Cuesta vai entrar no time. Mais cedo ou mais tarde vai entrar. Resta saber no lugar de quem, né? Porque ele pode entrar no lugar do Felipe e o Canu vai para a direita. Alguém falou isso aqui. O Canu é destro, né? Ele joga na esquerda, mas ele é destro. Ele joga do lado esquerdo, né? Da zaga. Sete chats, bom dia. João Pedro Oliveira. Vovô, tu sabe que horas o Botafogo chega em Brasília? E qual hotel vamos se hospedar? Quero pegar o autógrafo com o João e o Flamengo. Ô, João Pedro. Esses não estão. Tu está o quê? De iguação, é isso? Está trolando? Ah, rapaz. Eu acho que eles devem ir no fim da tarde, né? Eu creio... Eles estão treinando agora pela manhã. Deve almoçar. Deve fazer outro treino à tarde. E aí viaja para Brasília. Deve chegar em Brasília aí no fim do dia, né? No início da noite. Igual foi para Fortaleza, enfim. E o hotel, não sei dizer. Não foi divulgado aqui. A Dilson muito fala para... Milton fala para esse reclamação que se o juiz não tivesse apitado, ele não iria ter feito aquele gol. Pois é, a zaga parou com o apito, né? Exatamente. Bom dia. Fala, DG. Beleza? Alternativa SC. Bom dia. Bom dia. Passei para dar o like. Maravilha, Alternativa. Obrigado, irmão. Tiago. Sim. Novo sorteio e os jogos das oitavas estão programados para junho. Ah, beleza. Ah, então tem um bom espaço aí de tempo, né, cara? Lá para junho. Não tem quarta fase, não. Quarta fase, no caso, são as oitavas. Beleza. Então, o Eduardo, o Adriano Eduardo, criou mais uma fase aí. Luiz Oliveira, seu Milton, mora no Rio de Janeiro, canal diferenciado. Parabéns. Que maravilha, Luiz. E bom ter você aqui, hein? Já se inscreveu, amigo? Muito obrigado, hein? Tamo junto, irmão. Rio de Janeiro é a minha segunda terra. Amo o Rio de Janeiro. Leomi, oitavas. Isso. Gessielio, oitavas. Estava sumido, hein, Gessielio? André, o Canu vai adquirir, além de ritmo, assimilar o que o professor Luiz Castro. Na verdade, que é calma, que ele já assimila, o estilo europeu de jogo demora. É isso aí, Tadeuzinho. E é isso aí, galera. É isso que eu falo. O Canu, cara, é um ativo do clube que vai ser potencializado pelo Castro. Já foi falado aí da renovação dele, do contrato dele, por mais quatro anos. Então, não tenho dúvida, é um potencial, é um ativo que vai ser potencializado. O próprio texto quer que o Botafogo invista nele. Então, eu não entendo por que a galera tem essa restrição toda ao Canu. Não sei, cara. Ele foi um dos líderes do ano passado, cara. O cara falha, falha. Mas isso é corrigível. É o que eu falei, é a questão de posicionamento. E posicionamento é a coisa mais fácil de corrigir para um técnico bom. Né? Isso, 32 clubes. Oitavas. Perfeito, Vitor. Fábio Roger, bom dia. Tem a quarta fase onde entra o time da Libertadores. Já entraram, não? Não entraram, não, ainda? Quem saiu da Libertadores, eu acho que já entrou. Aliás, quem está, né? Ou entra agora. Essa colocação aí foi interessante. Me provocou dúvidas. Então, por favor, os especialistas me digam aí. Sei que é difícil o primeiro, mas o estilo de jogo do Luiz Castro não permite erro com os times considerados pequenos. Não acredita em tropeço. É, a gente tem que amassar mesmo, né? Terceira fase, oitavas. Terceira fase, oitava de finais, quarta de final, final e semifinal. Quarta de final e semifinais. Ok, Marco. Beleza, isso mesmo. Se o Luiz Castro gostou da torcida do Botafogo no Castelão, imagina quando ele ver no Luiz, no Mané Garrincha. Entupido de botafoguense. Então, cara, e aquele estádio é muito bonito também, né? Vitor Andrade. Antes, os clubes da Libertadores entravam nas oitavas. Esse ano entraram na terceira fase. Então, isso que eu entendi, que eles já entraram. Perfeito. Beleza, beleza. Tudo atualizado, então, galera. Então, os clubes da Libertadores já entraram, já estão lá todos eles. O Flamengo está lá, o Corinthians, o Fluminense. Realmente, o Fluminense estava, né? Mas era considerado ainda. Então, já entraram lá no pote e tal, no primeiro pote, né? Por isso que a gente não pegou eles. Que a gente ficou no primeiro. A gente estava no segundo, mas aí teve um time que saiu do primeiro. E a gente entrou lá e pegamos aí o Ceilândia e vamos sapecar o Ceilândia. Marcelo Godói, Putz, Tietchan e Lucas Fernandes. Tudo refugio do São Paulo. Agora vai, hein? Não entendi, cara. Refugio do São Paulo? Tá bom. Antônio de Lima. Aqui é do Conjunto Itatiaia, Goiânia. Bom dia a toda a nação botafoguense. Bora pra cima do Ceilândia. Vamos sim, Antônio. Você vai no jogo, amigo? O William Marins. Fala, seu Milton. Bom dia. Na sua opinião, em qual ano a camisa do Botafogo foi a mais bonita? Cara, a camisa do Botafogo é tão bonita que fica difícil saber, né? Mas eu gosto muito daquela camisa fechada. Acho que era da Adidas, era fechada. Tinha uns frisos aqui na manga. Acho muito bonito aquela. E a de 90 e... Acho que em 95, sim, né? Da época. Uma que tinha, assim, uma abertura que era meio... Meio parecida, assim, com o Polo, assim. Essa gola. Essas duas eu gosto muito. Mas, em geral, a tecida do Botafogo é uma lindeza, né? Acho que é uma da... Um dos atrativos do Botafogo é a camisa, né? O escudo e a camisa. São coisas muito bonitas. Tem uma beleza, o preto e o branco, né? Essas listras verticais. É muito bonito isso. Gilberto Gomes. Aéreo ou rasante? O canu é fraco mesmo. Nossa, Milton. Acompanhamos zagueiros como Amaral, Luiz Pereira, Oscar, Mauro Galvão, Gotardo, Juninho. Hoje temos que aturar Canu, Benevenuto, Castan, Edose. Interessante, cara, que o Juninho... Tinha muita gente que criticava o Juninho na época também. O Juninho não era um jogador rápido também. E falhava muitas vezes também na cabeça. Agora é utilizado como exemplo. É isso, cara. Eu acho que... Tudo bem. Respeito o pensamento de todo mundo aqui. Agora, acho que há um exagero aí nas críticas ao canu. Sim, sim, o grande Otton. É muito forte. Douglas Silva. Bom dia. O que faz um clube criar torcida são títulos? Ultimamente, não temos ganhado nada. Sim, sim, Douglas. Concordo. Já se percebe uma grande euforia, né? É só com a SAF. Imagina quando ganharmos um título de expressão. Sem dúvidas. E, cara, ídolo também, né? O Botafogo é muito carente de ídolo. Ídolo e título. Eu destaco esses dois fatores aqui. Você vê, né? A garotada já... A molecada, os garotinhos mesmo. A criança. Criança mesmo. Já começa a febre do El Toro, né? Aquela comemoração dele. O que tem aí de meme, o que tem de vídeo, né? rolando na internet dos meninos imitando aí ou tentando imitar o El Toro. Já vi até um flamenguistazinho. Olha só. Eu, cara, eu acho isso demais, entendeu? Porque o ídolo é isso. Ele penetra nas torcidas dos outros, né? Dos outros times. Natural Spirit. É assim que fala? Você conta com a nossa garantia incondicional pegar o Celândia. Opa! Aí sim, hein? Saulo Botafogo poderia fazer um jogo aqui no Espírito Santo. Tem um bom estádio e toda vez que joga aqui, lota. Verdade, né? Acho que poderia aí sim, né? Levar um jogo aí. Grande Duarte, Milton, no batente, pegou meus contatos. Insta e e-mail. Amigo Duarte, se eu disser pra você que ontem eu não vi nada de redes digitais, cara. Até o... Tem um... Não sei se ele está aqui, o Marcos Alexandre mandou um zap, né? E eu dei uma olhada, mas acabei... Ele queria falar comigo, pediu pra me ligar, enfim, entrar em contato. E, cara, ontem eu tive aqui muito asoberbado, como diz assim, né? Com outros assuntos e acabei não dando vazão. Mas hoje eu vou ver tudo, prometo, viu? Não se preocupe. E muito obrigado pelo retorno. Um abraço pra você e a gente se fala assim. Venilson, bom dia, seu Milton. A quarta fase e as oitavas de final da Copa do Brasil. Maravilha, meu amigo. Nem Oyama e Vito Coessa não jogam, porque já jogaram por seus clubes. Isso, esses aí não podem jogar a Copa do Brasil. Bom dia, seu Milton. Fala, André. Beleza? Tipo de jogo perigoso, né? Esse de amanhã. Todo cuidado é pouco, mas vamos vencer. É manter a concentração, saudações das negras. André do Guarujá. Um abraço, Andrezão. Chay já rendeu. Contra o Flu, ele jogou muito. As pessoas têm mania de achar chifre em cabeça de cavalo. Tá aí o nosso Marcos Cavalcante. Valeu, Marcão. Viviane Sampaio. Seu Milton, jogador do Ceará, não reclamou porque a bola saiu mesmo. O ex-árbitro premier ficou doente. Pior. É verdade, viu, Viviane? Disse tudo. É, rapaz, o ex-árbitro premier é bom, né? Lembrando que o Chay apareceu muito porque era na série B, agora é a série A, né? As coisas mudam muito. Adversário com muita técnica. É o Adilson falando. E o Rodrigo. Fala, Milton. Bom dia. Apenas 10 jogos. O que separa o Botafogo da Copa, da Taça? Vai começar. Eba! Rapaz! A gente tá animado, hein? Bom dia, Papai Milton. Ô, rapaz, que maravilha, Carlos Henrique. Bom dia. Flávio da Silva ganha títulos. É, e cala a boca dos comentários dessa mídia tradicional, né? É verdade, Flávio. Chay vai melhorar. O que precisa é ser orientado. Muito afoito querendo mostrar serviço. Nisso tudo se atrapalha e atrapalha o processo de evolução. Precisa de orientador. Acho que é isso também. Acho que é isso. Acho que potencial ele tem. E, assim, não é esse negócio que as pessoas costumam rotular. Eu não gosto de rótulo, né? Eu detesto o rótulo. Ah, é série A, é série B. Não, ele é jogador. Ele é jogador do clube. Ele é... Ele compõe o elenco. Né? Ele tem que... Ele tem que soltar a bola de primeira. Não tentar... É... Achar que tem que resolver sozinho. Não. Antigamente ele resolvia sozinho. Agora não. Agora mudou, né? As coisas mudam. Os cenários mudam, né? A vida muda. E você precisa se adaptar. É isso. Papai Milton, Claudinho, ex-Bragantino quer retornar ao Brasil. Cabe no esquema do Castro? Cabe. Eu acho que o Claudinho cabe em qualquer esquema, né? É um craque, né? Já provou isso. Muito bem-vindo ele seria ao Botafogo. Rodrigo sorrindo aí. Não sei do que que ele tá rindo, mas tá rindo. Como o Sul-Mato-Grossense deveria levar a Tererê. Tererê. É verdade. O Sul-Mato-Grossense leva a Tererê. Tá certo. Acabou achar independência? Acabou. Gabriel, quantos ingressos vendidos amanhã? Não tenho ainda, Gabriel. Vamos apurar aqui essa informação. se esse grupo engrenar não vai nem suar para a Liberta de 23. O senhor chorou só com um olho, né? Bom dia. Eu chorei só com um olho? Eu não entendi essa aqui, Viviane. Fala mais aí. Será que nossa torcida vai estar em peso? Ah, creio que tá, viu? Creio que vai, Gabriel. Bom dia. Cadê o pessoal do Vozão que ia amassar o Botafogo? Botafogo é gigantesco. Respeita esse escudo, rapaz. É, João Marcos. Cadê a galera do Vozão? Sumiu, rapaz. O Yama não vai jogar. Ele já jogou a Copa do Brasil. Sim, Silvana. Isso mesmo. Nem ele, nem o Cuesta podem jogar, né? Galera, vamos ver aqui um escritômetro como é que tá? Faltavam 22. Ah! Faltam... Ih, rapaz, acho que eu calculei errado, hein? É 531. Nossa, falta 29 ainda. É isso? Não, 19. É isso mesmo, faltam 19, tá certo. Então, galera, faltam 19. Será que não tem 19 aqui? 19. 19 pessoas aqui que não são inscritas. Se inscreve aí, dá uma força aí pro faixão, vamos lá. Eu também tô confiante no trabalho do treinador. É o novo Botafogo. É, a gente tem que acreditar, cara. E assim, a gente já viu que o cara em campo é outra coisa também, né? E assim, terceira semana, agora quarta. Vamos ver. Treinou só dois dias, né? Ontem e hoje. Não, ontem não treinou, então vai treinar é hoje. Por isso que deve treinar o dia todo, né? Porque ontem foi folga. Não tenho ainda, Gabriel. Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui nos noticiários. Daí vamos dar uma olhada aqui nos noticiários, ver se já tem alguma coisa. O Gabriel tá impaciente aqui. Já perguntou pela segunda vez. vamos ver se tem alguma coisa aqui. cara, vocês viram isso aqui? Eu acho muito legal, né? O Daniel e o Vitor Sá são amigos de infância. Não sei se vocês viram aqui uma matéria no GE. Foi publicada ontem até. A vida é muito interessante, né? Afasta e aproxima. Nas voltas que o mundo da bola dá, o Botafogo foi lugar de reencontro para dois velhos conhecidos, Daniel Borges e Vitor Sá. E na faixa esquerda do campo, né? O lateral no elenco, desde 2001, é amigo de infância do novo reforço alvinegro, que marcou o primeiro gol pelo clube no último domingo. Daniel contou que foi um dos confidentes, antes de o atacante, a quem chama de João, né? O Vitor Sá, né? João Vitor Sá, ele se chama só de João. E, aliás, o Vitor Sá saiu daqui, era chamado de João Vitor. Mas o Daniel Borges chama ele só de João. Na intimidade, né? O primeiro nome. Tomar a decisão de deixar o Oriente Médio para defender o clube carioca. Depois que o parceiro, de o parceiro marcar pela primeira vez na volta ao Brasil, na vitória de 3x1 sobre o Ceará, o defensor brincou com a ajudinha que deu. É, o João, a gente jogou muito tempo contra, né? Juntos, foi pouco tempo. Mas nos conhecíamos de muito tempo, desde a Bengala, Banguela, Banguela, como a gente diz, sempre encontrando no campo. Ele é um cara sensacional, não mudou nada da época que a gente se conheceu. Fez um gol hoje e brinquei. Ai de você se não me der bicho. Nossa relação vem de muito tempo. Jogamos juntos no projeto da nossa cidade, o primeiro camisa, lá pelos sub-13, sub-15. O futebol distancia a gente e acaba perdendo contato. Fui para fora, o Daniel fez a carreira no Brasil, agora voltei a jogar com ele e estou feliz demais. É um craque, facilita muito a minha adaptação aqui no Botafogo. Muito legal isso, não é, cara? Aqui é a fala do João Vito. Não sei se vocês sabiam, é uma curiosidade. E essa coisa do esporte, do futebol, dessa aproximação das pessoas, dos relacionamentos que são construídos nos caminhos do futebol. Eu estou procurando aqui se tem alguma novidade aí do público já. Estou vendo aqui o Twitter. Normalmente o Botafogo costuma publicar alguma coisa. que é o 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 que é cara, o pessoal tá reverberizando muito a fala do Lofredo uma fala totalmente sem sentido que eu acho que nem deveria ocupar espaço na mídia cara, reclamando da troca de técnico fala sério, meu Deus, é uma fala sem o menor sentido é, não tem nada ainda sobre a venda de ingresso não tô vendo aqui no site do Botafogo o Botafogo hoje tá mais preocupado em divulgar a apresentação dos novos jogadores talvez lá pra mais tarde saia alguma coisa aí viu é o Gabriel, né que perguntou aqui vamos voltar aqui Geraldo Luiz Milton, o Chai em entrevista pro TF disse que é coisa interessante que tem jogo que é mais aguerrido do que jogado verdade, né Cláudio Teixeira bom dia seu Milton e do Carlin ninguém fala mas entrou no time ano passado e mudou nosso destino sim, Cláudio ele tá machucado viu ele tá em fase de transição né tá em recuperação nosso fogão agora vai garantir emprego desses comentaristas pois é impressionante isso verdade muito boa essa aqui do Adilson Eduardo Pacheco bom dia fala Eduardo beleza seu Milton Juan tá na casa dos meus avós ah legal, né a Bia falando João Batista somos ricos agora andamos só de avião é, rapaz esquecemos o ônibus né e o avião comercial agora a gente anda num avião nosso né enfrentado, né é, rapaz Sérvolo Aimoré Botocudo de Oliveira já entraram o que que já entraram meu amigo Sérvolo João Marcos Schneider rejeição caímos com ele na dupla de Zaga com Marcelo não ganha nada pelo alto sim, rejeição sim, eu não vejo isso aí eu não vejo problema isso aí é do jogo ao Schneider quem não gosta do Rio bom sujeito não é é verdade isso nas oitavas Canu e o resto podem ser vendidos à vontade terceira fase já tá os da Libertadores beleza Pachecão o único que não pode ser vendido é o Erisson é verdade né Gerarda também não sei ele muito bom é e vai dar muitas alegrias isso aí Timão versus Português e amanhã por exemplo é rapaz será que a Portuguesa hein que será que a Portuguesa vai fazer aí com o Timão hein cara pois é também não vejo assim como refugio acho acho refugio uma palavra tão pesada os caras estavam em outro lugar né estavam jogando pô é e o Tietchan tava no melhor no maior no clube mais importante da atualidade né é considerado o favorito aí o Atlético Mineiro não vejo assim cara ah perdeu espaço pô perdeu mas era já foi titular e foi campeão lá e tudo e outra coisa onde ele vai ele é campeão um cara pé quente também acho que ele pode evoluir também e é um cara que pode jogar em muitas posições ele mesmo se considera versátil ele o Gustavo o Lucas todos jogadores modernos cara que você pode utilizar mídia botafoguense bom dia José Milton fala é o Paulo né fala Paulão ei Paulo Renato onde é que tu tá rapaz tu tá no carro me assistindo aí é isso tá ligado né é verdade não foi 7x1 mas 3x1 tá de bom tamanho Transolímpico veículos uniforme do Botafogo com meia cinza é o mais bonito do mundo também acho o escudo é o mais bonito do mundo também acho você é do sul do Rio tem um jeito de falar parecido com aqui é já morei no Rio de Janeiro já morei no Rio de Janeiro rapaz Canu vai melhorar muito primeiro tem que jogar na direita pra começar a corrigir os defeitos deve revezar com Sampaio na direita nessa temporada é o Varley também na série B batedeira saudade do batedeira saudade do batedeira Douglas Botafogo e Ceilândia é é o que não entendi esse 4 aí o Schneider Milton vale ressaltar que nos grupos de futebol que sigo vários torcedores de outros clubes elogiaram esse nosso uniforme sem patrocínio somente a linda e imponente estrela cara meu Deus cara essa camisa foi assim de vocês viram o que o texto falou esse texto rapaz eu vou te contar ele disse que não colocou o uniforme do Botafogo ainda à venda porque não está no top top que ele quer e que vai ficar ou seja está no intermediário é aquela volve que está fazendo cara tudo leva a crer que vai ser a riboc tudo leva a crer pela fala dele eu vi um twitter dele ele falando isso que não está ainda no nível ideal ele disse assim no nível ideal do 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 co-sócio quer dizer a fala dele indica que realmente é a riboc ou seja quando a riboc fizer o uniforme aí sim é que vai ser vendido rapaz que coisa louca né e aí deve ter só aquele patrocinador no na frente né e aí sai aquele da manga ainda tem um na manga o do do champion do do relógio está aqui em cima ainda bem que é só ver quem 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 vê o jogador de lado né coisa linda o uniforme do Botafogo liso né todo mundo admirou e aí ressaltou a estrela óbvio né não tem nada né a estrela o escudão bem destacado e o Rodrigo só ri ele e o Rogerinho eles passam a live rindo seu Milton estádio de vitória 10 minutos da minha casa da casa da minha irmã Botafoguense opa você acha que apesar da nossa torcida está empolgada teremos condições de colocar pelo menos a gente viu a coloca eu acho que até mais que isso né fala Alberto Paz já PM aí pra você meu amigo já ou é bom dia isso bom dia bom dia xai quando toca a bola a torcida comemora como se fosse gol beleza e guita shredder nosso Gil shredder bom dia um dia glorioso pra todos amém pra você também é esse vamos esse ano vamos liderar o ranking da torcida opa um olho é o fogão e o outro é o ceará tá certo grande ótimo Duarte Neto amigo Milton com relação a inscrição do seu canal adote a linha faixa de luz seu chat é sempre lido e opinativo se inscreva e deixe seu like ah rapaz vou levar isso aqui em consideração viu Duarte a gente vai se falar hoje eu vou falar com você viu meu amigo a gente vai falar mais no PV Diário Botafoguense bom dia seu Milton o time tá se formando e vem caminhando forte acertei os 3x1 foi mesmo você acertou viu opa 3x0 contra o Ceilândia eu acho que pode ser mais hein aí eu já apostaria mais valeu Rodrigo um abraço hein boa sorte no seu trabalho no seu canal Paulo Holanda pessoal se inscreva no canal vamos dar uma força pro seu Milton que Deus continue te abençoando ricamente amém irmão amém amém é Rodrigo a vida é que nem casamento Milton tem brigas e tem carinhos e a gente tem que saber levar ô rapaz muita sabedoria nessa frase hein valeu Rodrigão perfeito hein Duarte Neto e outra dica nas lives convide sempre quem é bastante conhecido é e resenha muitos é isso e tenha muitos inscritos na oportunidade venda seu peixe veja os likes e peça inscrição no Faixa de Luz beleza meu amigo Fogo Flix fazia tempo que não aparecia aqui o Fogo Flix contra o Juventude início das vendas online sócio torcedor 1 do 4 15 horas não sócio 3 do 4 12 horas olha aí informação do Fogo Flix Viviane Sampaio e seu Milton o que os jogadores do Vozão comeram antes daquele jogo contra o Iguatu pois é é verdade Fonte Voucher seguro aí sim João Marco Schneider até o Bandó que é melhor que o Cano claro que lembro do Bandó aquele time horroroso dos anos 80 Duarte Neto todo respeito ao Tietê super campeão ele diz venha pra jogar e ajudar o Botafogo cara esse é espírito de grupo eu acho muito importante o jogador chegar assim com essa humildade e tendo o histórico que ele tem isso aí jogou pela Libertadores fez gol bem lembrado Saulo Paulo Renato amanhã é o seu dia tira dentes amanhã ou depois amanhã é 20 né é 21 rapaz portuguesa não devia ter mandado jogo pra Londrina deveria ser no Maracanã iria ter apoio de todos os cariocas e rapaz vai ser em Londrina o jogo é boa essa informação aqui eu não tinha por que que não tinha que ser era na ilha cara não tem né capacidade né pra Copa do Brasil tinha que ser era na ilha do governador aquele vento lá levar a bola pro gol do Cássio peguei errado aí a informação correria aqui ah tá lá tá de boa tá de boa o senhor torce Hamilton fala tudo bom meu amigo e rapaz pulou aqui tudo o que que houve Mr. Milton essa é boa gostei Mr. Milton obrigado Elton obrigado meu amigo bom dia bom dia bom dia seu Milton gostei do time bem treinado acho que o Chay vai pro banco agora Adeilson Francisco cara vamos ver aqui como é que tá o nosso escritômetro será que a gente consegue aí 33 faltam 17 ainda galera vamos ver se a gente consegue aí 17 novos inscritos eu acho que tem aí na no chat aí certamente tem 17 que não são ainda inscritos então por favor se inscreve só apertar o vermelho aí não paga nada vamos dar uma força aí pro canal galera bom dia seu Milton fala Botafogo Vasco Vasco Botafogo João Batista não podemos não podemos deixar de falar do nosso presidente do sérgio abriu mão em favor do nosso fogão não é como os outros sugadores que passou pela presidência ok João Batista é Botafogo fez do castelão o Newton Santos verdade fez o que deveria ter feito com o Corinthians né também acabou a live seu Milton parou de ler meu chat só 20 hoje é Duarte Neto hoje cedo já se falava em 25 mil olha aí boa informação Duarte boa olha aí Gabriel informação aí do Duarte Neto hoje cedo já se falava em 25 mil no Mané Garrincha sem falar nas caravanas que estão descendo de outros estados Minas Gerais RJ etc né é de Goiás mesmo interior de Goiás não é é do lado Goiás tem muito torcedor do Botafogo o estado né não só a capital amanhã o jogo do Botafogo vai passar para todo o país menos para São Paulo se o Botafogo fizer uma goleada amanhã vai ser ótimo para todo mundo ver isso aí eu acho que vai ser goleada mas eu acho né tem que ver se acontece mesmo Papai Milton em breve eu e minha família iremos residir a 20 minutos andando do estádio Newton Santos Meia teremos muito prazer em recebê-lo se ajudar o senhor no canal que coisa boa Carlos Henrique rapaz tu vai para o Meia Meia é bom hein rapaz Meia é um bairro bom né bem pertinho mesmo né bem pertinho é só só uma estação acho dá para ir a pé né o que foi o Lima no fim do jogo domingo hein será que pegará um gancho pesado então rapaz ele ele se desesperou né ali fez muita coisa que não devia El Toro futuro artilheiro do Brasileirão verdade Seu Milton todos os jogadores que chegam fala da grandeza do Botafogo e do passado glorioso só o abestalhado do Sasaki desmereceu o glorioso pois é né aí você vê onde é que ele está agora né é tem gente cara que cospe no prato que come né ou cospe para cima né você já viu o cara que cospe para cima onde é que cai na cara né é isso quando a bola vem o bom já vê os dois né a bola é quem vai receber Canu só vê a bola e sapato nela camisa do Botafogo está muito bonita na minha visão quando a camisa é muito bonita chama a atenção das crianças e assim temos novos torcedores beleza Gabriel bom dia Seu Milton cheguei dando like Alexandre Ferreira beleza obrigado meu irmão Eduardo Pacheco BID CBF está de cara nova ó rapaz Pacheco aí dando informação boa o jogo amanhã será narrado pela jornalista Renata Silveira pela primeira vez uma mulher vai narrar jogo na Globo não é muito legal né Estefânia representa né Estefânia Seu Milton Meia já foi bom sério Schneider aqui está muito perigoso Meia engenho novo engenho de dentro encantado todos os santos Caxambi assalto direto cara rapaz que tristeza né putz cara o Meia era um bairro tão tranquilo né e assim todos aí perto mesmo engenho novo engenho de dentro encantado Caxambi todos os santos que pena que pena cara eu fico muito assim porque eu amo o Rio de Janeiro amo o Rio cara é a minha segunda terra é tenho muitas ligações mesmo muito afeto pelo Rio 42 mil e 200 torcedores é a capacidade do Mané Garrincha Milton a mesma do Newton é rapaz ouvi dizer que a torcida do Botafogo tem a quinta maior torcida em Brasília procede Gabriel perguntando a quinta cara eu acho que até antes disso né será que é a quinta tem muito torcida do Botafogo aí mas não saberia fazer essa colocação vamos ver se alguém tem essa estatística aí bom dia seu Milton estou morrendo de ressaca me ajuda pelo amor de Deus rapaz vai na live lá daquele seu amigo que aí vai ver que você desperta lá Vitor Sardinha seu Milton já está ansioso para a segunda janela de contratações John vai abrir a carteira rapaz já estou viu já estou mesmo acertou galera vamos chegar aí essa meta nossa aí 5.550 faltam 17 vou dar uma olhada aqui opa faltam 15 dá para a gente conseguir galera a gente está com 89 pessoas aqui na live ajuda aí que dá certo faltam 15 só certamente tem 15 pessoas aí que não está falando que está só de boa calada às vezes o cara está fazendo outra coisa nem tem tempo de interagir também mas está ligado então se inscreve aí vamos ajudar o facho aqui Alex Lima já é do canal Alex segue segue o que a segunda maior olha aí o Alex já informou segunda maior galera aí faz sentido agora seu Milton meia está perigoso que todos os santos estão pensando em se mudar olha isso esse sal Eliseu Alves bom dia estamos esperando o nosso Botafogo aqui no DF né isso aí já é do canal Eliseu seja bem-vindo aí rapaz o Sassá falou isso porque é flamenguista enrustida deve ser mesmo Luiz Oliveira seu Milton o senhor está cuidando da saúde estou sim meu amigo estou sim obrigado viu porque você está achando que eu estou doente amanhã fogão 4 a 0 dois de Erickson Vitor Sá e Sampaio aí sim Shreder Fidinho Silva capacidade do Mané Garrincha é de 72 opa precisamos entrar num acordo aí Diário Botafoguense seu Milton sem Oyama e Cuesta na Copa do Brasil você acha que vai ter o mesmo ritmo Oyama faz falta na minha opinião cara a gente pode ter o Tietê o Romildo também está muito bem acho que não teremos problemas e o Gustavo Sauer vai entrar já pode entrar ok então creio que não teremos problemas eu vejo assim segundo o Geo o ranking de torcidas em Brasília é primeiro Flamengo segundo Vasco terceiro Corinthians quarto Sampaio São Paulo Sampaio quinto Botafogo é o Geo de repente o Botafogo já foi a segunda força mas cara esse lance do Botafogo ter sido estilhaçado ao longo dos anos fez o Botafogo perder muito torcedor fora do Rio de Janeiro fez o Botafogo perder muito torcedor o torcedor não aguenta ser achincalhado pelos outros torcedores por campanhas ruins humilhações enfim agora não agora a gente pode recuperar esse esse ranking aí eu acho que a gente tem condições de recuperar assim agora o nosso prestígio né tchau vai com Deus vai com Deus sim é verdade aqui em Brasília só vamos fazer aquela festa em Brasília easy e rapaz Flávio da Silva seu Milton Roberto Botafogo tá com alguns ingressos pro jogo ó rapaz esse Roberto é fera hein no jogo de domingo eu tomei umas cachaças mas a partir de agora só bebo água seu Milton o TF tem problema de flatulência ah meu Deus do céu volta que eu de Andrade Botafogo 5x0 aí sim hein tô contigo Walter é sim vou voltar de férias sim rapaz tchau tamo no aeroporto de Brasília que maravilha Eliseu Ivaldo Pinho filho GE tá se sentindo né o IBGE é verdade Ivaldo gostei gostei não dá pra acreditar pois é cara então desculpa 72 mil torcedores mesmo que originalmente era esse público é beleza é a gente não pode esquecer eu tô achando esse esse nem o Maracanã tem essa capacidade cara 62 é o o estádio Mané Garrincha virou arena a gente não pode esquecer que quando o estádio vira arena reduz a capacidade de público né porque em vez do do cimento lá da arquibancada é passa a ser cadeira então é reduz o número de de reduz a capacidade o número de 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 público pra dar mais conforto caso das cadeiras e tal enfim pode ser que tenha diminuído mesmo né vamos ver isso aí o que pesou realmente foi a má fase do Botafogo nos últimos anos mas agora voltaremos a buscar o topo do ranking exatamente isso aí seu Milton manda um beijo pra minha netinha o nome dela é Lara claro um beijo pra Lara né quatro anos olha que maravilha deve ser uma lindeza né Gerarda papai Milton o MEN é um bairro muito grande se confunde com o Lins ah verdade né Lins de Vasconcelos numa ponta e Caxambi na outra com o programa segurança presente melhorou muito graças a Deus por isso que você vai pra lá né é rapaz Eliseu Alves estamos no aeroporto de Brasília esperando o nosso glorioso aqui mas aí vai chegar agora de manhã eu acho que agora de manhã estão treinando né deve ir só a tarde né e eu não sei qual é a hora da tarde que vai mas já estão aí em Brasília rapaz no aeroporto vou te contar mesmo assim a busca de ingresso da torcida tá tá o que ah tô achando baixa metade só tá beleza Rodrigo construir um avião tá certo é mesmo né aquele vai ser demais hein que live leve maravilhosa parabéns seu Milton o senhor é igual o vinho cada dia melhor obrigado Saulo Mané Garrincha virou elefante branco cara Mané Garrincha é muito bonito eu tive aí só uma vez no Mané Garrincha não foi nem em jogo de futebol foi show do André Tô querendo comprar minha passagem em ingresso para Libertadores de 2023 só não comprei ainda porque não sei quem será o adversário do Botafogo na final aí sim Vitão ô rapaz cara o Tietchan já tá regularizado ele já pode jogar inclusive a Copa do Brasil galera será que chegamos lá na nossa meta ou não é não chegamos faltam 15 ainda vamos a gente já chegou já cara e a quantidade ah 251 likes obrigado geral ia perguntar galera quem não é inscrito ainda eu sei que tem muita gente aí no canal que tá vendo a live e não se inscreveu ainda então por favor dá uma força pro canal se inscreve aí vamos prestigiar o nosso canal aqui em Brasília um supermercado fez uma promoção comprar uma caixa de cerveja e ganha um ingresso para assistir o jogo beleza Eliseu o cara fica bêbado antes de ir para o jogo né mas aí divide com os amigos né todo mundo toma cerveja bebe bebe né comeram metade dos seus chats né quem foi que comeu e aí galera 82 assistindo isso mesmo aqui no meu também 10 mil inscritos é ô tomara Vitor me ajuda Vitor me ajuda aí rapaz seu Milton conte aí quando foi o último jogo do bota que o senhor viu no estádio e contra quem cara no estádio do eu fui o jogo do do ano passado contra a confiança 1x0 a gente ganhou eu fui lá no Rio de Janeiro e é acho que foi primeiro de novembro o jogo foi antes do jogo com o Vasco no dia do jogo contra o Vasco eu já estava voltando e aí o último jogo que eu vi lá no Newton Santos foi esse bota fogo com confiança a gente ganhou de 1x0 é jogo difícil rapaz te contar a gente conseguiu ganhar Thiago Rocha como a gente descobre se a criança de 5 anos precisa pegar pagar para entrar no Mané pesquisei na internet na internet não achei tem contato alguém aqui saberia então galera aí de Brasília pode orientar aí o nosso Thiagão Rocha o meu parente aí galera de Brasília né que sabe como é a dinâmica aí do do estádio como é que uma criança de 5 anos entra qual é o procedimento que o responsável deve fazer para poder a criança entrar não não tem ainda notícia sobre o patrocinador meu amigo deve ser um ferão também viu Samuel Lopes bom dia seu Milton cheguei agora 2x5x6 like maravilha Reinaldo Teixeira salve Milton Botafogo irá ganhar Libertadores antes do Fluminense e o Mundial antes do Palmeiras Deus te ouça rapaz a gente está precisando né essa promoção da cerveja vale para a torcida do Botafogo também tem ou só do Ceilândia qualquer um né Gabriel qualquer um que chega lá e comprar tem meu último jogo dentro do estádio foi 2 anos março de 2000 1x0 no Paraná na Copa do Brasil ah beleza seu José Milton Roberto Botafogo está fazendo isso lá em Brasília trocando engradado de cerveja hum entendi e aí galera será que conseguimos ou não ó faltam 14 agora será que não tem aí cara pelo menos umas 10 pessoas aí no chat não são inscritas então se inscreve aí dá uma força aí a gente vai encerrar a live a gente já passou de duas horas normalmente o nosso tempo é duas horas né a maravilha minha última vez foi em 2007 aqui no Espírito Santo estádio Engenheiro Araripe Botafogo 4x2 na América de Natal ah rapaz beleza hein contra o Guarani no ano passado eu fiquei bebendo lá de fora do Newton tu chegou lá e não tinha mais ingresso é isso Rodrigo é rapaz é bom também né ali tem tem muita gente que não consegue entrar e a resenha fica boa também né seu Milton nós ganhamos bem do Ceará mas esse Piazão é jogador fraco calma Paulo Renato calma o cara chegou agora o John John deveria liberar a venda dessa camisa branca com listra correta na manhã o John John não vai fazer essa camisa para vender só quando for a Riboc Milton sobre o patrocinador acho que só define quando tiver o fabricante do material ah sim também né eu acho que vão ser duas coisas paralelas juntas né que vão ser anunciadas juntas Eliseu tem que estar acompanhado pelo pai ou responsável pois é mas tem que ter um documento às vezes tem que ter também um documento da criança uma autorização do juiz sei lá eu acho que nesses casos me parece que o juiz da infância da juventude tem que ter uma permissão porque como é que você vai provar que ele é teu filho se tiver o documento ok né de identidade mas se não tiver ou então o registro enfim mas aí tem que saber qual é o procedimento real né para o cara chega lá não ser barrado né aí dar com os burros na água é terrível né e a criança cria uma expectativa muito grande né criança você fala uma coisa ela toma aquilo como uma verdade então quando não acontece é uma decepção aí é horrível galera então vamos ficando por aqui agradecendo a todos pela audiência e a paciência desejando uma ótima terça-feira se pintar alguma novidade aí logo mais eu faço um vídeo ou uma live mesmo né mas a gente volta amanhã nesse mesmo bate canal nesse mesmo bate horário com todas as informações sobre o jogo né de amanhã o grande jogo né contra o Ceilândia foi mais por opção mesmo é planejei com a minha prima antes para a gente ficar do lado de fora do estádio ah então é isso cara tem resenha ali é tranquilo patrocínio de Botafogo vai ser a Seven Up essa aí foi de 95 essa não não vem não deve vir alguma empresa aí do próprio do grupo do Textor imagino eu camisa do Botafogo iria ficar linda com a Nike ou Puma então tá entre a Nike e a Riboc na verdade né Cláudio Matos bom dia seu Milton já do trabalho mas não deixando de prestigiar o seu canal nem nosso Botafogo muito obrigado grande Cláudio então é isso galera Alex Ponciano pode anotar aí o Saul e o Vitor Sarr serão ídolos jogam muito muito legal né e cara e o Botafogo tá precisando disso cara de ídolos seu Milton fogo aonde estiver eu tô junto no Brasil não tem time melhor pra se torcer beleza Robertão então galera um abração e até amanhã fiquem com Deus tchau 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 O que é isso?